Olá, aqui é Diogo Mangabeira, palestrante e coach. E neste episódio do Coach TV, eu vou falar com você sobre o efeito composto. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, ou mesmo sobre essa expressão, mas nesse vídeo eu vou detalhar um pouquinho sobre como isso pode ajudar você a conseguir seus resultados e principalmente a pensar mais simples em relação aos seus problemas, às situações da sua vida, aos seus relacionamentos, de uma maneira que você consiga solucionar e ter novas ideias para que consiga realizar tudo aquilo que você imagina para a sua vida. Então, vem comigo! O efeito composto é algo que sempre existiu na humanidade e sempre existirá porque faz muito parte do nosso corpo, nossa... vamos pensar... nossa fisiologia, nossa biologia. Por quê? Imagina que todos os dias o seu organismo, ele faz, ele tem hábitos diários, então suas células, seus órgãos, a corrente sanguínea, seu sistema linfático, ou as sinapses cerebrais, elas têm um hábito diário. Na verdade, toda vez vai fazer as mesmas atividades. E graças a Deus, porque a gente precisa do batimento cardíaco, a gente precisa das conexões cerebrais, a gente precisa de tudo funcionando ao mesmo tempo. Até tem muita gente, ah, o cérebro é o maior órgão do corpo humano, mas não é o mais importante. Não faz sentido, porque se o cérebro não tiver sangue, que é bombeado pelo coração, então não vai chegar lá, então não vai ter um alimento. Então, ou seja, essas células cerebrais não vão estar alimentadas de uma maneira que consigam gerar energia, gerar conexões cerebrais e informações que vão ser repassadas para todo o seu organismo. Então, assim, tudo faz parte de um ecossistema, vamos imaginar, de uma grande floresta, que tudo precisa funcionar. Os animais, a fauna e a flora. Então, isso é muito importante para eu comentar sobre o efeito composto. Por quê? Se o seu corpo atua assim, a natureza atua assim, tudo que você imaginar com o efeito composto funciona. Por quê? São hábitos. E quando eu falo de hábito, eu posso falar até de um vídeo aqui, eu vou passar aqui, sobre como acordar mais cedo. E nesse vídeo eu falei sobre a regra da 5, do clube da 5, que eu sigo. Inclusive, se você não conhece o clube da 5, dá uma olhada no vídeo, que vale a pena. Nesse vídeo já tem muitos acessos, que é relacionado a uma metodologia de um dos meus mentores, o Robin Sharma, que mora no Canadá, inclusive. O Robin fala sobre como você pode adquirir novos hábitos, novos conceitos sobre o seu organismo, sobre o seu corpo, sobre as suas metas, sobre tudo aquilo que você realiza e como você pode gerar mais resultados, tá bom? Então, vale a pena você assistir. E voltando para o efeito composto. A gente imagina os seus resultados, aquilo que você está vivendo na sua vida, nos seus relacionamentos. Talvez até você esteja enfrentando uma dificuldade que você não sabe o modo de resolver. As pessoas sempre chegam até mim, até por causa de ser coach, até em palestras mesmo. Digo, eu estou com um problema assim, assado, como que eu posso resolver? E eu pergunto muito para as pessoas como que elas já resolvem os problemas delas. Quais são os seus hábitos atuais? Então, a primeira pergunta que eu falo, eu faço para você que está assistindo agora, nesse exato momento, onde quer que você esteja. Quais são os seus hábitos atuais? Então, que horas que você acorda? O que você costuma comer? Se você costuma fazer exercícios físicos? Como que você toma banho? É engraçado. Como você penteia o seu cabelo, arruma? Você é menina, mulher? Como que você maquia? Como você se maquia todos os dias? Qual roupa você utiliza? Se você usa roupa social? Se você usa bermuda? Como que você anda na rua? Como você enxerga o céu? Como você enxerga uma crítica? Como você enxerga um problema? Como você utiliza seu computador? Como você utiliza seu celular? Enfim, imagina tudo. Até, vamos finalizar, tá? Como que você comunica com as pessoas? Como você dorme? Qual que é a posição que você dorme? Imagina tudo isso. Eu, na verdade, estou falando da sua vida. Tenta fazer essa análise agora. Pensar sobre tudo aquilo que você realiza. Por quê? Se a gente imaginar, a vida é uma rotina. Você tem rotina. Seu corpo é uma rotina. Como eu falei, tem uma rotina e não para. Ainda bem. Porque você precisa dele funcionando. Se você imaginar, até... Eu tenho o costume de ir na natureza, de ter esse contato. É muito importante. Não sei se você gosta de, às vezes, dar uma caminhada num parque. Ou mesmo no final de semana. Tem muita gente que faz isso, né? De domingo. Às vezes, passear com os filhos. Ou mesmo, sei lá, fazer uma corrida, passear. Dar uma esparecida, que a gente fala, da rotina, do estresse das grandes cidades. Ou mesmo de você conversar com as pessoas que você não conversa faz tempo. É importante. Dar uma quebra. A gente fala da quebra de padrão, de você conseguir desvincular tudo aquilo que você tem feito na sua vida. Então, assim, se conhecendo. Eu te falei sobre isso. Eu falei sobre tudo aquilo que você faz. Os hábitos atuais. Beleza. Se os seus hábitos atuais são hábitos, em sua maioria negativos, então... Que te levam para baixo. Então, ah, Diego, eu tenho o costume de acordar com um despertador. Tem muita gente que... Isso não tem problema, tá bom? Mas... Dependendo da maneira que você reage, do que você se alimenta. Se você toma muita água. Se você pratica exercícios. É muito mais tendencioso de você acordar sem precisar do despertador. Inclusive, se você assistiu o Clube da Cinco, né? O vídeo de como acordar mais cedo. Eu falei muito disso. E... Por que eu quero dizer isso? Porque é um hábito positivo você acordar sem despertador. Ou mesmo, é um hábito positivo você não dormir respondendo WhatsApp, vendo Facebook, acessando internet no seu smartphone, no seu celular. Por quê? Isso te traz substâncias muito mais positivas. Ou mesmo, é um hábito positivo se, dentre esses hábitos que você escreveu, colocou no papel, você pratica atividades físicas, atividades com o seu organismo, com o seu corpo todos os dias, periodicamente. Eu não estou dizendo 3 horas, 5 horas, não. Pode ser 30 minutos por dia, 15 minutos por dia. O que importa é o quê? O efeito composto. E é aqui que eu entro no efeito composto. Que é o quê? Porque é muito mais fácil você cumprir algo pequeno, eu digo em relação a tempo, esse conceito de tempo, todos os dias, do que você exagerar. Exagerar de tal maneira, ah, eu vou me imaginar, um outro exemplo, eu vou ler livros. O brasileiro, em pesquisas internacionais, é um povo que lê pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita oportunidade de pessoas sempre adquirindo. Cada ano, mas, você vê brasileiros se capacitando, investindo em educação, investindo em desenvolvimento pessoal. É por isso que eu acredito em você, eu acredito que você esteja assistindo o vídeo até agora, me acompanhe em outros vídeos, nos meus canais, no meu trabalho, se você já adquiriu um curso meu, enfim. O ponto principal é, tem mais brasileiros fazendo isso. E se existem mais brasileiros fazendo isso, eu acredito, e já está aparecendo isso nos indicadores, inclusive financeiros, das empresas, que o número de treinamentos tem crescido. As pessoas têm mais se capacitado, até por causa da necessidade de mercado, situação econômica, como que eu posso diferenciar, ter uma renda extra, vender mais, como eu posso ser um melhor profissional, ter uma carreira de sucesso. Enfim, tem muito relacionado a isso. Mas, o ponto principal é, se tem mais investimentos nessa área de educação, desenvolvimento pessoal, a tendência de você estudar é muito maior. Voltando do livro, tem mais pessoas comprando livros. Não necessariamente lendo, beleza, mas existem mais pessoas lendo. Existem mais comprando livros. Às vezes até capa. Existem até pesquisas relacionadas a isso, que 10% das pessoas que compram livro, na verdade, lê só por tua capa. Depois fica lá numa estante, né? Mas, o ponto principal é, se você quer ler um livro, se você quer ter uma rotina de leitura, de se capacitar. Eu falo, na verdade, o livro, às vezes, é meio pesado, porque você lembra da escola. Mas, de você educar-se, de você querer um novo patamar. De você, o quê? Ó, subir, ser excelente, ter alta performance, ser um alto desempenho. Você, o quê? Tem que investir, você tem que ler. Então, assim, se você ler 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, vamos pensar de segunda a sexta, né? 5 dias da semana. Beleza! Se você pensa 30, 60, então já tem uma hora, duas horas, duas horas e meia. Em uma semana, você leu duas horas e meia. Legal, né? Se você falar, ah, Diego, não, eu me comprometo a ler duas horas por dia. Sinceramente. Responde, responde pra mim, pode até assistir esse vídeo. Você acha? Você acha que tá assistindo aí? Você acha que você vai ler duas horas por dia, segunda a sexta? Então, se a gente imaginar, duas horas por dia são 10 horas, não? 10 horas cada semana. Você vai perder 10 horas, vamos dizer assim? Eu posso dizer isso porque existem várias pesquisas que comprovam que o efeito composto na leitura vale muito a pena, porque você consegue ler mais livros do que você apenas focar naquele tempo. Então, vamos imaginar, você lê duas horas, que você se compromete, mas não cumpre. E aí vai passando a semana, ah, quer saber, eu vou largar a mão. E é verdade, o que acontece com as pessoas? Elas desistem muito facilmente. Então, eu falo pra você, efeito composto é igual a persistência. Efeito composto é igual a resultado. Efeito composto é igual a mudança de vida. Então, se você quer ler livros, aplica o efeito composto na sua vida. Então, 30 minutos por dia, excelente. Beleza. Eu quero fazer exercícios físicos, Diego. Aplica o efeito composto. 15 minutos, 30 minutos, um treino. Ou mesmo, faça uma caminhada, uma corrida. Independente da prática esportiva que você quiser. Eu gosto de jogar vôlei, Diego. Beleza, então, vai jogar vôlei. Uma hora por semana, pode ser. Mas aplica o efeito composto. Em relação aos seus investimentos financeiros, você já conhece os juros compostos. Você sabe o que é banco. Banco atua com juros compostos. Mas, eu não quero falar, né, porque o banco eu posso falar pra você. E você pode ter uma versão a isso. Mas, se banco aplica juros compostos pra ganhar dinheiro, por que você não pode também investir como um efeito composto? Então, poupe aquilo que você pode poupar. Se é um real por dia, poupe um real cada dia da semana. Então, são sete reais naquela semana. Ah, Diego, eu não tenho um real. Então, aplique moedinhas, né, dez centavos. Por quê? O que importa é a consistência. São os hábitos na quantidade. E, se você pensar, né, livros de mentalidade, prosperidade, independência financeira, eu falo muito disso em relação ao hábito. Nunca em relação à quantidade. Porque, independente da quantidade de dinheiro, você vai ser sempre uma pessoa de hábitos. E, se você cuida de um real, você vai cuidar de um milhão, por exemplo. E isso que é importante. Então, aplique o efeito composto. Vale muito a pena. Curta esse vídeo. Compartilhe. E comente aqui abaixo. E também compartilhe com as pessoas que precisam assistir esse vídeo. E acompanhe os mais vídeos aqui no Code TV. Um abraço. E nos vemos em mais vídeos aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.